Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Este trecho do livro de Mateus na Bíblia, considerado por profissionais das APACs, resume o trabalho desenvolvido pela entidade. A unidade aqui de Pato Branco atende mais de 40 recuperantos, além das oficinas, a espiritualidade desde o início da entidade sem fins lucrativos tem sido um ponto central. A APAC surgiu do sonho do doutor Mário Toboni, é um advogado brasileiro, ele criou a metodologia APACiana, ele nos diz que lá por volta de 1972, ele teve uma inspiração, ele trabalhava na pastoral carcerária, ele não trabalhava na pastoral carcerária, ele trabalhava com pessoas carentes, e um dia ele pediu uma inspiração a Deus sobre onde ele poderia estar cumprindo a missão dele, e ele escutou, vá visitar os presos. E a partir daí, junto também com a pastoral carcerária, ele iniciou a primeira APAC em São José dos Campos, que aquela APAC na época ainda era muito voltada pela espiritualidade dentro da pastoral carcerária, que seria a APAC, a sigla significava manda ao próximo, amarás a Cristo, que essa foi a primeira constituição. E a partir daí eles começaram a visitar as prisões e criaram a primeira APAC em São José dos Campos, em São Paulo, e posteriormente, depois ela foi difundida e foi para Itaúna, e de Itaúna, ela foi propagada pelo Brasil inteiro, hoje existe mais de 100 APACs, completando 49 anos do método APAC no mundo, na verdade, porque a APAC se distribuiu para mais de outros três países. O resultado de assistência e suporte da associação é muito positivo e tem mudado a vida de muita gente. É uma metodologia brasileira, um método de cumprimento de pena brasileiro, que foi distribuído por outros países e é um método que, dentro das taxas de reabilitação, recupera cerca de 85% dos presos que passam pela APAC e não voltam a cometer crimes. E aqueles que voltam a reincidir cometem crimes menos violentos ou de menos lesividade à sociedade. Então, é uma metodologia muito bonita. Hoje em dia, ela é a APAC jurídica, Associação de Proteção de Assistências Condenados, uma atividade com fins sociais de recuperação, uma prisão para que tenha mudança de vida das pessoas. A APAC utiliza no processo de recuperação dos apenados 12 métodos. Com a chegada da pandemia, alguns, infelizmente, tiveram que deixar de ser realizados. Isso, sem dúvida, é considerado pelos profissionais da associação uma grande dificuldade. Por fim, uma cruz pesada que traz reflexos no dia a dia da entidade. Eles tinham atividades diárias, voltadas para o voluntariado, em relação a estudo, oficinas, palestras de valorização humana e de reabilitação para eles também, bem como o voluntariado do AA, do NA, sempre foram muito importantes. Agora, nós estamos tentando adequar, de forma virtual, diversos voluntariados. Muitos nós conseguimos, entretanto, outros ficam distantes devido ao distanciamento. Acaba fazendo uma falta imensa. Amando o próximo, amarás a Cristo. Recuperar o preso. Promover a justiça. Socorrer a vítima e proteger a sociedade. São estes os princípios da APAC que recupera apenados e os insere na sociedade. Mesmo com o novo normal, mudando e alterando a forma de como isso é realizado, o trabalho não para.